Caneta e papel em mãos, porque agora vamos oferecer as oportunidades de emprego para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. É, tá desempregado? Quer mudar aí o rumo da vida? Então fica ligado conosco que a gente sempre tá trazendo aqui as oportunidades de emprego pra você, meu amigo, minha amiga. Vendedor é a primeira oportunidade, chegando aqui na tela, o valor do salário, R$ 1.400. R$ 1.400. Telefone pra contato, 67 DDD de Mato Grosso do Sul, 3522-0498, 3522-0498. Liga lá, se você tem experiência com vendas, já sai na frente. A vaga é para trabalhar em uma loja especializada em tintas, e por isso é necessário ter conhecimento nessa área. O currículo deve ser entregue de forma presencial na loja que fica na Avenida Rosário Congro. Chegando a segunda oportunidade de emprego operador de roçadeira manual, temporário. Telefone pra contato, 67 99 955 4931. Tá aí na sua tela. Segura aí, diretor. Segura, porque a gente sempre pensa que as pessoas não estão anotando. E eu tenho certeza que eu tenho um amigo meu, operador de roçadeira manual, tá desempregado. Essa vaga é temporária, então tá aí a oportunidade pra você entrar em contato. A vaga é para trabalhar em uma fábrica de celulose aqui em Três Lagoas, hein? Começa com um temporário, vai que você é efetivado. É, meu amigo. E o contrato intermitente de 30 dias de trabalho, tá certo? Boa sorte. E pra fechar, terceira oportunidade de emprego chegando aqui na sua tela, é para fiscal de prevenção. Salário, R$ 1.771,00, mais benefícios. Telefone pra contato, 3509 7114. A vaga é para trabalhar em um supermercado. A empresa oferece plano de saúde e vale comprar. Beleza? Anotado? Já vai indicar pro amigo, vai indicar pra uma amiga. Beleza, se você não anotou, daqui a pouquinho, rapidinho, assim que termina o TVC agora, em questão de dois minutinhos, já tá disponível em nosso portal RCN67.